O que é o professor? Compreendou a linguagem Deu três passos Tá comendo a linguagem? Aqui não precisa Ah, já não é direito? Olha lá, aumentou Cada um fora, vamos chocar par Mas a idade! Dois Pai de ponto de zero Voltou lá para o outro Tem uma vitória Forçada Sai da vida da força Agora você acompanha com o goleiro Entendeu? Você é perto? Não!